Aqui tem retorno com cara de inverno Tem alma sem dono vagando no fel O sol se divide em quatro estações Não há quem duvide das minhas razões A vida é um engano, eu vivo de terra Cassei o meu plano, mas sou o seu altar A vida é estranha, é um jogo sem fim Quem perde, quem ganha, quem gosta de mim Adeus, primavera, água do vilão Mudança que espera um grande trovão A vida é que venda e que noites virão Viral da era e nova versão Na tarde tão fria, suspiros tão quentes de meu coração Na tarde tão fria, suspiros tão quentes de meu coração Na tarde tão fria, suspiros tão quentes de meu coração Na tarde tão fria, suspiros tão quentes de meu coração Tão quente de ver o coração Na tarde tão fria Suspiros tão quente de ver o coração Quero viver em um paraíso Mas antes disso eu preciso Achar um novo amor que me siga Vou procurar a pedra mais preciosa A joia rara e formosa Talvez até eu encontre você Eu sempre quis tesouros meu Eu já sonhei com teu perfil Não me canso de procurar Vou navegar além do mar E luar, 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 luar Quero perder nenhum acolíris Quem tirar a alma das cores E a natureza perfeita em flores Vou te encontrar no país das maravilhas Em qualquer uma das vidas Que me disseram que estão escondidas Quero procurar Quero procurar Quero procurar Quero procurar Te vou voltar Só você não aceita os computadores Só você não esquece aquelas dores Não se queixe do amor que terminou Moda retro é uma paixão que já passou Hoje em dia o que vale é inovar Novos sons virão, tudo vai mudar O ditador vai dar a sua vez Sem permissão pra lamentar O que não fui Relefrando todo o meu passado Certas melodias deixei de lado Desprecei a onda que ficou pra trás Donais de ontem Artigos velhos, não leio mais Só você não aceita os computadores Só você não esquece aquelas dores Não se queixe do amor que terminou Moda retro é uma paixão que já passou Relefrando todo o meu passado Certas melodias, não leio mais Certas melodias deixei de lado Não se queixe do amor que terminou Não se queixe do amor que terminou Moda retro é uma paixão que já passou E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Este som não é meu, sabe quem me emprestou, foi Deus. Notas combinam e surgem do céu. Claves de fá, sol e dançam difusas no ar. Quero acordes claros ou dissonâncias, gosto das distorções, busco todas as direções. Quero essa magia, a fantasia, esta nova invenção, esta inspiração do além. Peço que um dia eu possa mostrar músicas lindas, frases perfeitas em par. Quero... Quero... Querer... Quero... 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 Oh chuva triste, deixe meu amor passar Ela é tão pura, bela, não deve se molhar Se não, oh chuva, ela não virá me encontrar E esta dor não há de se acabar Oh chuva triste, deixe meu amor passar Oh chuva triste, que cai no meu coração Chuva, pare de cair em vão Oh chuva E quando a chuva cessar Vai nascer bem lá no céu O arco-íris de esplendor Arco-íris do amor O arco-íris do amor O arco-íris do amor Oh chuva triste, deixe meu amor passar Ela é tão pura, bela, não deve se molhar Se não, oh chuva, ela não virá me encontrar E esta dor não há de se acabar Oh chuva Oh chuva